Música 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 O que é isso? O que é isso? Isso! Isso! Boa! Mas o seu! A gente não tem volume! Aperta! 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 Boa! Aperta! Aí! Aperta! Aí! Dois! Dois! Um, dois! Foi o Jack! Isso! Isso! Eu quero que ele! Isso! Isso! Boa! Boa! Aguada! Levanta a guarda! Boa! 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 Will! Foi isso que isso! Muito calma! Vai em cima, vai! É caramba tudo? Olha! Beis, âdia! É Bom, 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 bom! Pronto! 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 Vamos lá! Isso! Aguardem! Isso! Vamos dar de setinho também! Vamos lá! Isso! Aguardem! Aguardem! Aí! Te falei, galo! Usa o corte, salvo! Usa a comunicação! Calma! 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 Tem de baixo! Tem de baixo, hein? Vai ter que entrar na escala, não! Boa! Boa! Isso! Boa! Sem segurar! Boa! 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 Isso, vamos achar isso! Isso! A minha pintura! A minha pintura! Isso! Eu não juro! Vamos achar ele! Caralho! 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 Vamos! Vamos! Caralho! 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 Agora o último! Vamos! Isso! Caralho! Uma senhora… Boa! A concerned– Caralho! 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 Calma, calma, calma. Boa! Mais uma luta, joga dois. Vai jogar isso pra sua maneira. Vai jogar isso pra sua maneira. Isso! Isso! Não desça um pouquinho, Zé. Pode ir pro chão. Pode ir pro chão. Bate a mulher, Zé. Isso! É que é bom! É que é do Valde. Boa, boa! Bota essa porta, meu Deus. Levanta a porta! D Sta com as bandas! Em Baixo, blocka na mão! Boa! Resforce, circulation. Fecha o peso dos jogadores. Vem pro episódio Bepa, pesca e ponta na mão! Tem a resposta? Tem a resposta! Isso! Isso! Muito bom! Pegar na luta! A gente tá jogando uma! Passa junto! Ai, ai, ai! Isso! 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 Sai em cima! Sai em cima! Sai em cima! Boa! 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 Para! Para! Sem empurrar, beleza? A última! Boa! 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 O resultado de contato, o resultado de contato, o decisório do Nani, atleta do Corte Vermeiro. O resultado de contato, o resultado de contato, o decisório do Nani, atleta do Corte Vermeiro. O resultado de contato, o resultado de contato, o resultado de contato, o decisório do Nani, atleta do Corte Vermeiro.